...objetivos por olhómetros. Faz favor. Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Primeiro-Ministro, fico... Eu queria ser claro nisto, muito esclarecido com a forma como o Sr. responde nesta matéria. O Sr. quer, e tem querido ao longo destes meses, criar a ficção de que o seu Governo teve uma enorme desgraça que foi suceder ao Governo anterior. Quero lhe dizer, Sr. Primeiro-Ministro, que desgraça, quero lhe dizer, muito rapidamente, que desgraça é herdar um pedido de resgate do país como nós tivemos. Segundo, que não vale a pena queixar-se muito da herança que recebeu, porque foi o Sr. que a quis agarrar. Não me parece que ela decorresse... Peço-lhe para concluir, Sr. Deputado. E por fim, Sr. Primeiro-Ministro, quero aqui dizer... Peço-lhe para concluir. ...que quando quiser concluir, ei Sr. Presidente, comparar a situação financeira do país e dos bancos portugueses e da banca portuguesa entre 2011 e 2015, tenho muito prazer em fazer esse debate consigo. Obrigado, Sr. Deputado. Obrigado. 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 Obrigado.